Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Scythe. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de carros... Eu não gostaria de ter uma foto, não é? ...pessoal e aí eu não deu tempo de gravar o episódio pra vocês. Mas estamos de volta e nada melhor do que retomar exatamente aqui com carros Modo Legends. Só que galera, é o seguinte, no episódio passado eu corri justamente com o Relâmpago Macu em pintura da Diogo. Só que para esse episódio eu não vou correr com esse carro. Certamente vocês já estão vendo aí no título, na miniatura, o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu espero que vocês possam curtir e o meu experimento possa dar certo, né? Tem isso aí também, vamos ver se vai funcionar o que eu estou com ideia, beleza? Então, eu vou parar por aqui, tem uma placa bacana por aqui, tem ali uma pintura no muro. Eu vou parar por aqui, eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo. A gente vai voltar exatamente aonde eu estou com vontade, com o carro que eu estou com vontade, pra gente poder fazer esse experimento. Radiator Springs é um lugar feliz, a Replace, então a gente volta já já, beleza pessoal? Segura aí! Beleza pessoal, voltamos aqui para o menu principal. Eu vou escolher o modo de corrida. E eu quero fazer aqui galera, ó. A gente pode correr uma corrida da Copa Pistão, mas com carros da nova geração, mas eu não quero isso aqui. Eu quero fazer um teste aqui, calma, deixa eu achar, deixa eu achar aqui ó. Corrida da Copa Pistão, vou escolher qualquer pista aqui. Smasherville, Sun Valley, Sun Valley, beleza. Ó, o nível mais difícil do jogo, que é o 2.0, que é o nível hard aqui galera, que a gente só consegue fazendo um código. E é o seguinte, eu vou fazer como experimento, escolhendo aqui um carro galera. Deixa eu ver aqui, Jackson Storm, Johnston, McCoy, Bashman, Banks, Cadê? Hollister, eu estou vendo todos aqui galera, mas eu já tenho ideia de que que eu quero correr, beleza? Então, Rilley, Bucky, Lee Junior, Clarkson, olha só, Zeb, Turner, beleza. Esses são os carros que a gente tem por aqui, mas eu vou escolher esse aqui ó. Não é o Lightning McQueen, Doc. Eu vou correr com o Doc pessoal, qual que é a minha ideia, qual que é o meu experimento? Será que o Doc, ele é um carro suficientemente bom, suficientemente rápido, pra correr uma corrida da Copa Pistão, num tempo que não é o dele, digamos assim? Eu vou explicar isso melhor pra vocês aqui. Ó, vai começar a nossa corrida. O Doc Hudson está largando em quase o último lugar aqui, né? Estou vendo o Relâmpago McQueen ali à frente. Vamos lá então, pessoal. Eu vou iniciar aqui a minha corrida e vou explicar as regras pra vocês, e aí a gente vai conversando ao longo desse vídeo. Vocês viram aqui que o Doc, ele largou quase em último lugar. No momento ele é o último colocado, mas não tem problema não. É o seguinte, qual que é a minha ideia? Colocar o Hudson Hornets pra correr uma corrida da Copa Pistão, num tempo que não é o dele. Por exemplo, o Doc competiu na Copa Pistão, mas ele não competiu em ruas de asfalto, não nesse modelo da Copa Pistão. Ele competiu em um outro modelo da Copa Pistão em uma outra época, e na outra época ele era o fabuloso Hudson Hornet, né? Mas será que ele daria certo correndo nesse formato da Copa Pistão, ruas de asfalto, carros mais atualizados, mais modernos, enfim. Então é isso que a gente tá tentando fazer por aqui. E uma outra coisa, galera. Eu coloquei no nível mais difícil pra corrida realmente ficar um pouco mais realista, e eu não posso usar turbo. Apesar de poder aqui no jogo ter essa opção de usar turbo, eu não usarei turbo pra poder ter alguma vantagem. Velocidade por velocidade, motor, potência de motor. Então é isso que a gente tá tentando fazer aqui. Ao que tudo indica, o Doc não vai conseguir chegar no pelotão da frente, a não ser que tenha aí uma técnica, uma experiência, alguma coisa que a gente consiga fazer. Mas olhando assim nesse primeiro momento, e olha que eu tô acelerando o máximo que eu posso, 137 km por hora foi que eu vi que o Doc chegou por ali, não sei na reta, deixa eu confirmar na reta aqui, 139, 140, 142, 43, 143 km por hora. Eu acho que não é suficiente ainda pra ele bater de frente com os outros carros aqui da Copa Pistão. Observem que não tem nenhum carro da nova geração, são carros, na verdade assim, deixa eu explicar melhor, é carros da nova geração se comparados ao Doc, mas não são carros da nova geração, por exemplo, como Jackson Storm, como a própria Cruz Ramirez, enfim. Não é essa geração, é a geração da Copa Pistão que o McQueen conheceu. Acho que vocês entenderam aí. Enfim, são todos os pilotos clássicos aqui da Copa Pistão, e o Doc meio de intruso, digamos assim, né? Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse experimento aqui, ele faz parte dessa playlist do nosso canal de carros modo Legends, onde a gente vai fazendo algumas coisas aqui, algumas loucuras. Mas sabe que eu tive uma ideia aqui, galera, vendo, fazendo essa corrida aqui, eu tive uma ideia que eu acho que pode dar muito certo. Já pensou se nós criássemos aqui a nossa própria Copa Pistão? Olha só! Porque é o seguinte, tem essas opções aqui da Copa Pistão normal, né? Sem ser carros da nova geração, que aparece quase todos os carros aqui, se não todos os carros da Copa Pistão, e eu tô afugando aqui no meu cangote. Porque eu consegui ganhar uma posição, gente, vocês não tem ideia. Eu consegui ganhar uma posição, acho que eu vou ganhar mais uma aqui agora, eu vou ganhar mais uma. Eu sou 19º colocado, eu tô brigando, vou passar, vou passar. Passei o carro de número 76. Passei o carro de número 76, sou o 18º agora, sem usar tubo, sem nada. E motor pro motor, meu carro fica aí, perdi a posição. Perdi, me espremeram aqui no muro, me espremeram no muro. Segura, 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 pra não perder, vou perder mais outra posição. Pro carro de número 33, ainda não decorei todos os nomes aqui. Perdi, caí pra último lugar de novo, mas vou dar o troco. Vou tentar dar o troco por aqui, completamos a oitava volta no total de 12. Ai, sai pra lá. Vou passar o número 33, passei, ganhei a minha posição de novo. Sou o 19º, eu acho que esse vai ser o lugar do DOC, nessa corrida vai ser o lugar do DOC. Então é o seguinte, galera, vou só segurar minha posição, deixa eu só assegurar minha posição aqui. Então é o seguinte, eu tive uma ideia aqui, quem sabe a gente não possa criar a nossa própria Copa Pistão usando esse game como base pra gente poder fazer isso. Por quê? Porque a gente consegue selecionar 4 ou 5 pistas, mais ou menos isso, 4 ou 5 pistas aqui da Copa Pistão com todos esses carros, e a gente pode escolher um carro aqui e começar a fazer corridas, pontuar com eles e vendo aqui a colocação dos outros carros e somando os pontos aí ao longo... Enfim, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que nasceu uma ideia aqui, hein? Eu acho que brotou uma ideia diferente aqui. Criar a nossa própria Copa Pistão com esses carros aqui, eu acho que vai ser show de bola. Vamos ver, vamos ver. Mas por hora, vamos manter aqui a nossa ideia de carros modo Legends, onde a gente traz carros que não tem nada a ver com aquele universo, com aquele tempo, com aquele momento, pra gente poder correr. Por exemplo, o Doc não faz parte dessa geração, não de corredores, né? O Doc estava aqui como um chefe de equipe do Relâmpago McQueen, vocês sabem, lá no final do filme Carro Zoom. Mas não como corredor. Como corredor, ele não tem mais pique pra isso. Mas aqui é possível, né? No modo Legends é possível a gente poder fazer isso. Vamos lá. Eu estou segurando bastante, lutando muito pela minha posição. Sou 19º colocado aqui. Mas eu acho que não vou conseguir passar disso, que eu estou bem distante. Aí, encostou de novo, encostou de novo. Sai pra lá. Está fugando muito aqui no meu cangote, mas eu vou conseguir me manter. Eu estou vendo que o McQueen está ali na frente. Não que o McQueen seja lento nesse jeito. Mas eu acho que ele está com dó do Doc. Completamos a 11ª volta, abrimos a última volta. Eu acho que não vai dar pro Doc. Mas eu acho que o McQueen está meio com pena do Doc. E ficando pertinho dele aqui, pros dois ficarem juntos, né? Porque o McQueen, com certeza, é mais rápido que isso. Mas, dá pra gente poder ficar vendo o McQueen por aqui. Apreciando o vermelho da Rusty por ali. Vamos lá. Eu não sei os nomes ainda de todos os carros. Mas eu estou vendo que aquele carrinho amarelo é o primeiro. Tem o 2 ali. Aí, perdi. Já acabou. Fiquei em 19º lugar. Vamos ver a colocação de todo mundo aqui, pessoal. Acho que dá pra gente poder ver. Relay Cortland. O Matt Ford foi o 3º. McCoy, o 4º. Zeb, o 5º. E assim a gente vai fazendo. Tick Hicks, olha só quem diria foi o 6º. Bashman, o 7º. Genter, o 8º. Jostan, o 9º. Bucky, o 10º. Clarkson, o 11º. Surrey Grip, o 12º. Hollister, o 13º. Turner, o 14º. Masterson, o 15º. Lee Jr., o 16º. Aikens, o 17º. Lightning McQueen, o 18º. O Doc, o 19º. E o 20º foi o Banks, o último colocado. Maravilha, pessoal. Bom, o nosso experimento foi esse. Eu coloquei o Doc pra correr uma corrida da Copa Pistão, quem diria. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo da nossa série de Carros Legends. Se vocês gostaram, deixe um like e compartilhe. Caso você que esteja assistindo não seja inscrito, Aproveita, clica no botão de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo. A gente vai se ver muito em breve. Um grande abraço a todos e eu fui!